Olá gatão do Azul aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vai estarmos jogando Dragon Ball Xenoverse. Aqui vai estar ensinando como pegar as esferas do dragão muito rápido mesmo. Vocês vão ser muito rápido pegar as esferas do dragão. Tem tipo mais ou menos 30 minutos, 1 hora vocês conseguem zerar, pegar as 7 esferas do dragão. Vocês tem que ir na fase 15, onde as condições de vitória é derrotar o Furious, claro, finalizar em menos de 3 minutos, derrotar o patrulheiro em treino. Eu sempre uso apenas o meu personagem sozinho e eu consigo a maioria das vezes as esferas. Eu sempre uso apenas o meu personagem e eu consigo a maioria das vezes as esferas do dragão. Dessa vez não veio, mas sempre que você derrotar o Furious vai aparecer alguém, um passeio do tempo para desafiar você. Só que ele não vai ter perguntando, só vai aparecer e vai te bater. Aí você finaliza ele e você pode ganhar as esferas do dragão, tá bom galera? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Pelo jeito eu não vou conseguir ganhar nesse vídeo a história do dragão, né? É tipo, só que essa do dragão bom zero você tem que tentar 30 vezes e as vezes não tem a história do dragão. Mas ali é o meio mais rápido. Eu também recomendo outro meio aqui também, de um excesso do dragão. Outra fase. Recomendo a fase do festival de Osaruço. Só que pra liberar ela tem que zerar o modo história do Bardock e do Broly. Recomendo a fase do Dragão. Recomendo a fase do Dragão. Você pode fazer o que você quiser, se você sempre vai Bardo, Vegeta e Nappa, pode ser que também funciona para aparecer o patrulheiro, tá bom? Se você for Nappa, tem o Bardo que também funciona. O Bardo que também funciona para o Bardo, que também funciona para o Bardo. Se inscreva no canal. 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 Eu sei que vocês vão conseguir dar aquele like gostoso pra mim galera. Então, falou aí. E muito obrigado.